Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André, bem-vindo, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Estamos com esse aparelho aqui bloqueado na conta do Google. É um Redmi 9A. Nós vamos estar fazendo o desbloqueio. O cliente esqueceu a senha padrão. Ou esqueceu, ou não sei, sei que bota, não passa. E nós vamos estar fazendo o desbloqueio aqui. Já formatamos o aparelho, que tem que formatar, né? E ele bloqueou na conta do Google e a gente agora vai fazer o desbloqueio. Vamos tentar um método aqui para ver se dá certo na MIUI 12.5. Acredito que vai dar certo, porque eu já fiz esse procedimento de outro aparelho e deu certo. Eu acredito que vai dar certo também, beleza? Antes de iniciarmos aqui, já vou pedir para vocês aí o like. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho, beleza? Vamos lá pessoal. Vamos adiantar aqui. Eu já estou com o Wi-Fi conectado. Conectei já no Wi-Fi para adiantar. E vocês podem ver aqui que ele está com um cadeadozinho aqui, no cantinho aqui. Isso quer dizer que ele está bloqueado na conta do Google. Eu não vou lá para frente para mostrar para vocês, porque está realmente bloqueado. Então nós vamos adiantar aqui, avançar, né? Vamos avançar. Ou melhor, avançar não pessoal. Vamos voltar aqui. Vamos fazer o procedimento para desbloquear. Vamos voltar aqui. Vamos adiantar aqui. Vamos até o Wi-Fi. Vamos aceitar o termo. Vamos pular aqui. Pronto. Aqui no Wi-Fi nós vamos até aqui embaixo. Vamos aqui em adicionar rede. Aqui no SSD nós vamos digitar algumas letras. Seleciona essas letras. Aparece aqui a setinha aqui no cantinho. Vamos clicar nela. Vamos segurar o Gmail. Aqui nós vamos em notificações. Vamos até aqui embaixo. Aqui aí vamos em configurações adicionais no app. Aqui nós vamos nos três pontinhos. Vamos em ajuda e feedback. Aqui nós vamos digitar a palavra delete. Delete. Vamos clicar nessa opção aqui de pesquisa aqui. Delete or disable apps on Android. Aqui essa aqui. Aqui nós vamos clicar na primeira opção aqui que é a delete apps on your Android device. Google help. Eita. Inglês afinado todo. Primeira opção aqui pessoal. Memoriza ela aí. Aqui nós vamos clicar nessa opção aqui. Toque para acessar as configurações do aplicativo. Nós aguardamos. Aqui nós vamos procurar a opção de configuração. Aqui é config. Clicamos nela. Aqui nós vamos abrir. Aqui nós vamos até. A opção configurações adicionais. Vamos até acessibilidade. Aqui acessibilidade aqui. Vamos aqui em menu de acessibilidade. E vamos ativar o menu de acessibilidade. Vamos permitir. Vamos dar um ok. E aqui apareceu o bonequinho aqui embaixo. Vamos voltar um pouco. Voltamos. Voltamos aqui mais um pouco aqui. Voltamos mais uma vez. Pronto. Aqui nós vamos procurar. Vamos aqui nessa opção que é a configuração do Android. Vamos forçar o fechamento dele. Ok. Vamos voltar. Vamos acessar ele novo para ver se realmente fechou. Aqui ó. Fechado. Agora nós vamos procurar por Google Play Service. Aqui Google Play Service. Aí nós vamos desativar o Google Play Service. Desativar. Vamos fechar o forçamento. Fechou o forçamento. Vamos voltar aqui. E vamos voltar nele novo para ver se realmente fechou. Beleza. Está fechado. Agora nós vamos voltar tudo pessoal. Pronto. Chegamos até aqui. Vamos dar uma adiantada aqui. Pronto. Aqui nessa tela aqui pessoal. Nós vamos clicar aqui na setinha do Wi-Fi. E vamos esquecer a rede. Ok. Esquecemos a rede. Vamos. Pular. Vamos aguardar. Aqui pessoal vai ficar nesse bug aqui ó. Nós vamos clicar no bonequinho. E vamos clicar em Google Assistente. Apareceu ali as configurações que é o que nós queremos. Vamos de novo. Tem que ser rápido. Não deu. Vamos de novo. Google Assistente. Configurações. Não foi. Vamos de novo. Configurações. Ainda não deu. Vamos de novo em configurações. Vamos de novo em configurações. Que é para nós ativar o Google Play Service pessoal. Vamos lá. Configurações. Apareceu aqui. Vamos ativar o Google Play Service. Está ativado. Vamos voltar uma vez. Vamos clicar fora para fechar aqui o Google Assistente. Vamos aguardar um pouquinho. Já passou. Vamos um mais. Mais. Aceitar. Vamos pular. Vamos rolar até embaixo. Setinha aqui no azul. Não aceitar. Aquele modo carrossel. Adiantar aqui. Clássico mesmo. Configuração concluída. Vamos aguardar um pouquinho. E aqui está pessoal. Aparelo desbloqueado. Agora nós vamos lá na configuração do aparelho. Vamos dar um ok aqui. Vamos aqui nas configurações. Vamos aqui em acessibilidade. E vamos desativar o menuzinho aqui de acessibilidade. Beleza? Se você pegou aí para fazer o serviço. Você não entrega o seu cliente com o modo de acessibilidade ativo. Ou se não você pode formatar. Eu vou usar apenas aqui nas configurações adicionais. Acessibilidade. Menu de acessibilidade. E desativar aqui. Sumiu. E pronto. O aparelho está desbloqueado. Pronto para usar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou. Deixa o like aí para fortalecer o canal. Se não for inscrito no canal. Inscreva-se. E ative o sininho. Beleza? Forte abraço. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo.